Fala Chico, bom dia. Recém-inscrito no canal. Seja bem-vindo. Jorge, sou aqui da região metropolitana do Recife, Pernambuco. Oi Jorge. Primeiro, parabéns pelo trabalho, muito massa o canal. Obrigado. Então, pra resumir, minha primeira moto, juntei uma grana, tava pesquisando, tava muito na fissura pela XRE. Ele provavelmente tá caminhando, tá gente? Ele tá assim porque ele tá caminhando. E300, vi o teu vídeo e já se criou diversas dúvidas. E aí tu apontou como alternativa a Scrambler, da Triumph. Mas aí vi teu outro vídeo sobre o pobre Premium Plus e também fiquei com mais dúvidas. Então, quero uma moto alta. moto pra trabalho, dia a dia. Porém, com a possibilidade de dar uma esticada no final de semana, fazer uma viagem. Me dá uma luz, cara. Tô perdido. Ah, pra complementar. Mesmo sendo pobre, Premium Plus, tô em ascensão do trabalho. Então, assim, no meu orçamento eu conseguiria manter uma XRE, por exemplo. Mas, a custo de manutenção, que foi o que me abriu bem os olhos, também deve ser levado em consideração. Numa casa de uma Honda, seria viável. Já de uma Triumph, nem tanto. Pois é, Jorge. Então, o momento é de esperar. Porque a gente ainda não sabe como é que vai ser essa Scrambler, né? 400. A gente não sabe. A moto chegou, a Triumph tem feito várias promessas de preço de manutenção baixo. Vamos esperar. Espera. Espera que a gente vai ver as surpresinhas começarem a surgir mais pra frente. Porque agora a Triumph tá vendendo muita vantagem. Mas, só depois de seis meses que vocês vão entender, a galera começa a falar Pô, a manete com manete de freio, manete de embreagem, custa 400 contas. Vocês vão ver. Porque agora, ah, são 16 mil quilômetros a primeira revisão. Tá tudo certo. Esse Sepulveda é um trouxa. Me chamando de pobre Premium Plus. Agora é tudo lindo, cara. Agora é tudo lindo. Mas, quando a conta chegar de seguro, Quando as primeiras Triumph começarem a tombar, cair, dar PT, Aí vocês vão ver o povo chorando aqui. Ah, muito caro. Não presta. E não é isso. Não é que a moto não presta. A moto é boa. Mas é cara. Agora, os empolgados, os emocionados, vão dizer que eu não sei de nada. Cara, eu tenho um patrocinador que é a BNP Seguros e o Renan está em constante contato comigo E me falando de todas essas motos novas, os problemas logísticos que impactam no seguro E o preço dessas peças que são importadas. A galera viaja, velho. A galera acha que a peça é fabricada na Zona Franca de Manaus. Não é, porra. É importado. Tem custo. Tem imposto. É caro. E aí, é bom sempre o Renan. Renan, não sei se você está me assistindo ainda, Mas eu vou pedir para o Renan fazer um vídeo explicando Do impacto dessas motos importadas e no preço das peças E o que impacta na hora de dar o PT, de dar o preço da franquia, o preço do seguro. Eu vou conversar com o Renan sobre isso. Pedindo para ele fazer um vídeo específico Para as pessoas entenderem da importância de fazer o seguro Para poder se precaver dessas situações Mas também o impacto disso, do imposto das peças No preço do seguro. E na hora de fazer a conta, na hora de comprar uma moto Tem que botar o preço do seguro embutido Porque não caiam na conversa das pessoas dizendo que o seguro é Deus, entendeu? Não. O seguro é seguro mesmo. Você tem que pagar o seguro Ainda mais de uma moto que custa mais de 30 mil reais. E uma moto que provavelmente Não vou cravar agora, mas provavelmente Tombou é PT Tombou é PT. Por quê? Porque a Triumph é caro, gente. Não adianta fazer uma comparação De Triumph com Bajaj. Não adianta. São duas marcas diferentes Por mais que a moto seja fabricada pela Bajaj. É a mesma coisa que vocês compararem no futuro Que agora também não dá para saber preço A TVS com a BMW A TVS é uma marca mais popular do que a BMW Mas só a marca BMW pesa Ela tem o valor da marca Que está na linha 310 Que é a mesma Que é fabricada pela TVS Mas é uma marca vendida É uma moto vendida Sob a marca BMW Então as pessoas precisam entender isso Acham que eu sou O cara que é É o inimigo do pobre Premium Plus Sendo que eu faço parte dessa categoria pobre Eu tenho a Royal, porra Eu tenho a Royal Eu tenho a Harley Davidson E acho caro para manter uma Harley Davidson Eu sou o pobre Premium Plus Real Quando eu faço uma crítica dessa Eu estou incluindo Não para poder agradar você e dizer Eu estou lhe agradando Dizendo que eu sou um pobre Premium Plus também Não, é porque eu tenho bom senso Eu sei onde eu estou alocado Eu sou o pobre Premium Plus Eu gostaria de ter uma BMW Posso até comprar Mas manter Eu vou Morder muita fronha Para manter uma BMW Eu vou morder muita fronha Eu só não mordo fronha Para manter a Harley Porque a minha Harley não quebrou Não quebra Não quebrou Tá Mas Eu fico morrendo de medo De morder fronha Comprando a BMW Então As pessoas precisam Se 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 conscientizar Entendeu Jorge Você precisa fazer conta E aí Minha sugestão Espera Deixa Deixa essa moto chegar Deixa chegar Cara Você vai ter a opção aí Em Pernambuco De Da Batjade também Ou seja Você pode ver uma Dominar 400 Que ela tem um custo De manutenção mais baixo De aquisição mais baixo Tem 40 cavalos também Então É Da mesma fabricante Mas O acabamento O pacote eletrônico Incluso Das Triumph É melhor Mas O acabamento Da Triumph Também é melhor Mas Você tem A Dominar 400 Que vai te atender Da mesma forma Vai te entregar o mesmo Vou Dar um exemplo Aplicado A minha vida Eu já fiz um vídeo Alguns anos atrás Se não me engano Foi 2021 Eu acho que foi 2021 Eu fiz um comparativo De uma Bonneville T120 Ou T100 Não importa Com uma Interceptor 650 Cara A diferença até hoje De um Interceptor De uma Bonneville É de Praticamente 20 mil reais Talvez 30 Na época Era de metade Do preço Uma era metade Do preço da outra A Interceptor 650 Era metade Do preço De uma Bonneville Hoje eu acho Que caiu um pouco Essa diferença Acho que é em torno De 20 mil reais Se não me engano E eu disse no vídeo Eu continuo afirmando A diversão E o prazer Que a Interceptor Me entrega É o mesmo É a mesma diversão É o mesmo prazer É a mesma coisa Só que pela metade Do preço Mas e a segurança Tio Chico Realmente A segurança De uma Bonneville É maior Porque ela tem Controle de tração Então isso E faz uma Baita diferença Controle de tração Faz uma baita diferença Mas Na minha opinião Pra o que eu posso Sendo pobre Premium Plus Eu vou conseguir Pagar uma manutenção De uma Triumph E o seguro De uma Triumph Que é muito mais caro Do que uma Uma Royal Não Então o conjunto De manutenção Junto com o seguro E o preço De aquisição Cara Eu consigo manter Só a diferença De preço De 20 a 30 mil reais De uma Bonneville Eu consigo manter Imposto E pelo menos seguro Por uns Sei lá 3, 4 anos Só com a diferença De preço 3, 4, talvez 5 anos de seguro Eu consigo manter Só com essa diferença De preço Mais impostos Impostos Vocês tem noção Que são 5 anos De moto Com essa diferença De preço Eu pago o seguro E pago os impostos Na moto E talvez Sobre dinheiro Pra pagar gasolina Com essa diferença De preço Então eu posso rodar Com a minha Interceptor Por 5 anos Ainda pagar combustível Ainda pagar o seguro E os impostos Anuais Só com essa diferença De preço De uma Triumph Pra uma Royal Não estou defendendo A Royal Mas é a questão Do preço mesmo O custo na realidade Porque é diferente Preço de custo É o quanto vai custar Pra você manter E o preço de aquisição Então tem que se fazer Essa conta Não é pra levar Pro coração As coisas que eu falo Eu falo de forma Dura Grotesca E agressiva Exatamente pra você Se tocar Ficar com o coração partido Pra você refletir Porque se eu for Muito amigável Você não vai refletir Você vai achar Que eu quero ser seu amigo Eu não quero Eu quero que você Se incomode Então esse pensamento Essa reflexão Eu tive Poxa Eu gosto de Triumph Cara eu adoro gente Eu estou refletindo Em comprar uma Triumph Eu estou refletindo Mas o meu processo De reflexão É muito Demora Por quê? Porque eu estou com medo De quanto vai ser Esse seguro Quanto vai ser Essa manutenção Qual a diferença De uma Suzuki Pra uma Triumph Em relação Ao custo de manutenção Seguro E os outros Penduricalhos No decorrer de Cinco anos Que a média Que eu fico com uma moto São cinco anos Qual o custo disso? Eu estou ponderando Eu estou calculando Eu estou pensando Porque hoje Uma Triumph Da moto que eu quero Ela está num preço De aquisição bom Comparado A uma Suzuki É interessante isso Eu quero uma moto De maior potência Para viajar Quando eu coloco A Triumph Tiger Tiger 900 Com uma Veistron 1050 Eu falo Do preço A diferença de preço De uma Tiger 900 Do que ela entrega É muito Maior Do que de uma Veistron 1050 Quanto ela custa Só essa diferença De preço Eu posso pegar Esse dinheiro E pagar imposto Pagar seguro Então eu penso nisso Mas e a longo prazo Quanto é que fica O custo de manutenção Quanto fica O custo de seguro Será que o custo Do seguro De uma Veistron É maior do que o de uma Tiger Então tudo isso Eu internalizo Eu faço pesquisa Eu tenho que calcular Porque não adianta Você fazer assim Aí eu vou comprar A moto é melhor Ela está mais barata Mas às vezes O barato Sai caro Tem que se ponderar Principalmente Quando a gente está falando De moto De menor cilindrada Temos outras opções Por exemplo Como eu citei Para Pernambuco Vai ter Bajad Em breve Dominar 400 Motor 400 De 40 cavalos Vai ter a Scambler 400 Muito boa Vai ter controle de tração Vai ser melhor No quesito segurança Foi como eu fiz O comparativo Da Bonneville Com a Interceptor É a mesma coisa Ao dominar 400 Ela vai te levar Para o mesmo lugar Com 40 cavalos Vai te entregar A mesma Diversão A mesma economia De uma Scambler 400 De 40 cavalos Vai 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 te trazer Porque a Scambler Também vai ser Tão econômica Quanto Uma Dominar 400 Elas tem basicamente A mesma tecnologia Mas Qual a mais barata Essa diferença De preço Você vai poder Rodar quanto tempo Pagando imposto E pagando seguro É esse o ponto Se vocês pensarem Friamente Sem paixões Sem pensar No valor agregado Que a marca Vai trazer Para o seu status Você vai Dominar 400 Ah, mas o plástico Dela é inferior O design dela é inferior Porque é uma marca Mais popular Mas ela vai te levar Para o mesmo lugar Com a mesma potência Com a mesma diversão Com a mesma economia Mas você vai Com essa diferença De preço Você vai pagar Seguro E imposto Por alguns anos Pense nisso É muito importante Que você faça Essa reflexão E eu não estou Falando isso Com juízo de valor Mas A galera Acaba Levando para o coração E se chateando comigo Porque eu falo Verdades duras Verdades amargas É esse o meu papel mesmo E se chateando E se chateando comigo